Pessoal, todo mundo agora pode utilizar o emulador oficial da Google já vinculado ao Windows, tá? Eu vou ensinar para vocês o procedimento completo, como instalar no computador, como configurar e como vincular o seu emulador da Google juntamente com o Windows para que você consiga estar utilizando qualquer aplicativo. Vem comigo que eu te mostro o passo a passo completo. Bom, bora lá, pessoal. Eu vou deixar para vocês o site aqui do Android Developer, tá? Observem aqui que já temos a versão estável do Android aqui para estar utilizando e durante o vídeo eu também vou ensinar para vocês a como vincular com uma ferramenta dentro do Windows, tá? Através do Windows você vai conseguir colocar outros aplicativos que não estão disponíveis dentro da loja aqui desse emulador, tá bom? Ah, sobre os requisitos dessa versão aqui, ele tem como os requisitos Windows 10 e acima, tá? Windows 10 2004 e acima, também ele requer 10GB de armazenamento de SSD, recomendado aqui você ter 8GB de memória RAM e também aqui recomendado você ter uma GPU e também aqui recomendado você ter uma placa gráfica acima da Intel HD 630 ou comparável a ela, tá bom? É necessário também pelo menos 4 núcleos físicos aí do seu processador para rodar bem, tá bom? Bom, voltando aqui, a página que eu vou compartilhar com vocês na descrição ou no primeiro comentário é essa página aqui, onde você tem acesso a fazer o download do emulador na edição estável, tá bom? Rolando aqui abaixo, você tem como escolher a versão estável ou a versão beta que já contém novos recursos e você pode estar testando, tá? Mas para uso no seu computador, eu te recomendo você utilizar sempre a versão estável. Uma coisa que você tem que habilitar no seu Windows antes de qualquer procedimento é o Hyper-V, tá bom? Então você vai entrar na pesquisa do Windows e simplesmente aqui você vai digitar ativar ou desativar recursos. Você vai entrar nessa opção aqui, vai rolar e vai localizar aqui a opção plataforma do Hyper-V, do Windows, tá bom? Você tem que ver se essa função está habilitada no seu computador. Se ela não estiver habilitada, você vai marcar a caixinha, dar OK, habilitar ela e vai reiniciar o computador para que ela seja aplicada. Após isso, você vem e clica aqui, ó, fazer download da edição estável. Clica sobre o arquivo que está baixado aqui no seu computador e deixa que ele vai instalar o emulador Android aí na sua máquina, tá bom? Então bora aguardar um pouquinho que ele já vai finalizar aqui o procedimento e a gente vai fazer o restante das etapas para configurar e vincular aí com a ferramenta dentro do Windows. Depois que a instalação for concluída, você vai clicar aqui em fechar e simplesmente vai clicar no menu iniciar para estar buscando aqui o seu emulador, tá bom? Você vai localizar o emulador do Google Play Games, tá? Vai clicar sobre ele e simplesmente ele vai começar a executar no seu computador. Aguarda um pouquinho. Ele vai aparecer aqui um atalho, caso você queira fazer configurações, tá? Ctrl-B para voltar, Ctrl-H para a tela inicial, etc. São atalhos para você manusear o sistema operacional, tá? Ctrl-B para voltar, Ctrl-H para home, etc. Aqui ele vai pedir para você dar essa permissão de depuração USB. Você vai clicar em permitir. Basicamente, a gente está aqui dentro do emulador da Google, tá pessoal? Esse aqui é oficial mesmo 100% da Google. Aqui temos arquivos, Chrome, configurações, Play Games e a Google Play Store. Se você for acessar aqui a Google Play Store, temos aqui alguns jogos e aplicativos que a gente já pode estar utilizando no sistema. Porém, a Google Play só tem jogos. Ele é limitado a jogos porque é uma ferramenta voltada a jogos no computador. Porém, quando a gente vincular a Windows, vai ter como a gente colocar outros aplicativos, tá? Eu vou colocar para baixar alguns aplicativos aqui. Aí eu já retorno com vocês para a gente já testar inicialmente e depois prosseguir. Pronto, aqui basicamente já finalizou. O Bitbug foi mais rápido, tá? O Asphalt Legends demorou muito. Eu estou testando aqui esses dois jogos que é para vocês verem que inicialmente, sem a gente precisar vincular ao Windows, você já consegue utilizar tranquilamente, tá bom? Então, se você quiser só para jogar, desse modo aqui está perfeito. Então, clica sobre o jogo, coloca para jogar e pronto. Ele já vai executar tranquilo aí. Deixa eu só diminuir um pouco aqui o volume. Vou aumentar, né? Não sei se está saindo aí, capturando. Eu resetei o meu OBS e eu não configurei ainda certo. Mas aqui no fone está bem alto. Vou dar play aqui certinho. E o jogo funciona bem de boa, né? A gente coloca no modo touch aqui. Vamos só ver se o teclado está identificando certinho. O teclado está identificando certinho. Tá, ó. Do lado para o outro. Tudo bem legal, né? Uma coisa que pode ser relevante para vocês é a questão de conseguir mexer na configuração gráfica, tá? Esse emulador, ele te permite fazer isso de uma maneira super simples. Até mesmo você consegue mudar entre placas de vídeo, né? Se você estiver usando notebook para usar entre uma placa de vídeo Intel HD e uma placa de vídeo externa, você também consegue. Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Clicando aqui na bandeja de ícones, logo aqui abaixo, se você clicar com o lado direito sobre o emulador, aqui, ó. Google Play Games PC Emulator. Você clica lá de direito. E aqui tem várias opções, ó. Tem Develop Options, que você pode mudar aqui o formato da resolução do emulador. Você também pode estar mudando aqui para o modo PC, que é o que a gente vai precisar fazer depois. E você pode estar fechando ele forçadamente, tá? Observe que ele está se levando para frente automático, mas só no teclado que a gente consegue virar para o lado e para o outro aqui. Tem aqueles atalhos do início que ele mostrou lá para a gente, que é Ctrl B, para estar voltando, né? A gente aperta Ctrl B e ele vai retornar. O restante é no teclado, tá? Outro jogo também que é bem pesado e a gente pode ver se vai se comportar bem rodando aqui com esse emulador da Google, e ali o Asphalt novo, né? Bora lá testar ele. Ó, já está aqui o ícone dele, né? Ó, Asphalt aqui é outro jogo, é um jogo bem recente e um jogo que está um pouquinho pesado também. Aqui a gente consegue ver que ele está executando perfeitamente, tá? Ele abriu aqui certinho. Já em tela cheia, ó, a gente consegue aumentar um pouco mais, mas aí sai do aspecto emulador. Então a gente vai deixar desse tamanho aqui, que é para vocês conseguirem visualizar tudo, tá? Inclusive eu vou fazer algumas alterações aqui em tempo real para vocês verem como esse emulador da Google se comporta sendo executado no Windows. Aqui é só a gente fazer a configuração inicial, né? Colocar aqui o gênero, a idade, aceitar, 19 não, né? Passou foi muito também. Clicar aqui em aceitar. Vou aguardar ele carregar, está sincronizando aqui. Se a gente clicar aqui com o lado direito em cima de Google Play Games, a gente consegue estar alterando algumas coisas aqui, como, por exemplo, a configuração gráfica, né? A gente pode selecionar a placa de vídeo aqui, ó. Ele pede para você reinicializar o emulador para que tudo tenha efeito, tá? Então você pode estar fazendo algumas configurações, caso ache que fique pesado, tá? Então você pode trocar aqui, ó, o FPS máximo, eu vou colocar 144, certinho? A gente vai testar assim, do jeito que vem, para ver se está ok. Se não, a gente vai resetar aqui o emulador, para ele poder aplicar ali as configurações de placa de vídeo, etc. Bom, já está inicializando aqui a partida, tá? O asfalto sempre começa desse jeito, com basicamente ali um trailer, né? E depois a gente vai fazendo o que ele vai pedindo na tela e ele vai configurando da maneira que a gente vai jogando, né? Então, ó, aceleração aqui, certinho. Bora lá. Ele vai pedir, até então, está bem liso, ó. A imagem está muito boa também e está rodando de forma extremamente fluida. Os ícones mostram as opções possíveis, né? Beleza. Ó, vou selecionar esse aqui. Ah, não, tem que apertar no teclado, ó. Letra D. A setinha respondeu. Vou ver novamente, para estar testando. Está muito fluido, tá? A imagem está muito bonita também. O S para frear é para derrapar. Vai, pressionar para baixo. Ó, está respondendo perfeitamente. Então, sinal que o teclado está mapeado para esses jogos, tá? Ó, acelera para frente. Pressione barra. Barra de espaço para ativar a propulsão. É, está funcionando perfeitamente, tá, pessoal? Então, o mapeamento aqui de teclado para jogar alguns games está bem de boa, tá? Mas, eu vou estar fechando aqui para a gente testar ali o que vocês querem, né? Que é a parte ali de vincular com o Windows para utilizar outros aplicativos. Então, para isso, a gente vai precisar fechar aqui o emulador da Google. Pode fechar ele, tá? Eu tenho alguns APK de teste aqui, que você pode estar pegando também em páginas como o PitDoll ou alguma coisa assim, tá? É só pesquisar o que você quer e salvar o APK. Após isso, para a gente estar vinculando com o Windows, é importante que você entre na Microsoft Store, né? Que é a loja do Windows, tá? Entra aí. E aqui na pesquisa, você vai buscar como uma ferramenta, tá? É só você escrever na pesquisa ali a ferramenta AOW, tá? É só digitar desse jeito aí. AOW, certinho. E você vai localizar essa ferramenta aqui, ó. AOW Tools. A ferramenta, ela mostra aqui que custa R$1,99, porém, você pode utilizar ela gratuitamente, tá bom? Clica aqui, ó. Avaliação gratuita e você pode estar utilizando essa ferramenta. Ela funciona de uma maneira muito simples e é muito bom para a gente estar utilizando. Então, aguarda um pouquinho que ela já vai finalizar aqui. 1%. Pronto. Instalou. Você vai executar a ferramenta uma vez no seu computador. Executou ela uma vez? Você pode estar fechando tudo. Fecha a ferramenta também e executa novamente aqui o emulador do Google Play Games, tá? Eu estou fazendo dessa maneira, executando eles antes para poder funcionar, tá? Já aconteceu comigo aqui em um dos notebooks que não funcionou fazendo de forma direta. Então, por isso, eu estou fazendo aqui vocês passarem por essas etapas antes. Após isso, executar ele novamente, você vai clicar aqui na bandeira de ícones, lado direito em cima de Google Play Emulator. E aqui, você vai vir em Develop e vai trocar aqui, ó, para PC Mode QE Mouse, tá? Trocou aí, beleza. Então, aqui, basicamente, você já tem o seu emulador da Google já configurado, tá? Você vai novamente na pesquisa do Windows e vai digitar Developer, tá? Digita Develop, usar recursos de desenvolvedor. Desenvolvedor, clica nessa opção e coloca aqui, ó, para habilitar o modo desenvolvedor, dá permissão sim e pronto. Até aqui, basicamente, está pronto, tá? Você pode fechar aí as configurações do Windows. Você vai voltar na pesquisa e vai buscar a ferramenta que você pegou na loja, o AOW Tools. Clica sobre ela, dá um sim, vem até Device aqui e aqui vão estar as ferramentas do Windows. Você vai localizar o seu emulador aqui dentro da ferramenta, ó, que no caso é esse QE aqui. Seleciona ele, selecionou, beleza, tá feito aqui. Você vai vir até a primeira opção Install e, após isso, você pode clicar aqui para estar selecionando os seus APK, né? Ou simplesmente arrastar para dentro da ferramenta do Windows, ó. Por exemplo, aqui, eu tenho duas versões do WhatsApp, tá? Vou colocar qualquer uma aqui, ó, vou arrastar e soltar aqui dentro. A ferramenta simplesmente vai fazer a instalação desse aplicativo para mim, ó. Com o WhatsApp aqui, observe aqui, ó, o WhatsApp e pronto. Tá aí certinho funcionando, tá bom? Então, concordar e continuar e olha aí que legal, né? Então, você também pode fazer através de outros apps, né? Não precisa ser só o WhatsApp e o Nova Laute. Você pode fazer com tudo que você quiser, tá? Basicamente, a ferramenta da Google ficou vinculada ao Windows para você conseguir estar utilizando tudo perfeitamente. Isso é bem legal. Ó, agora eu quero colocar ali uma ferramenta de Laute para tirar esse tema preto aí, essas coisas, né? Então, eu venho aqui, ó, Nova Laute, simplesmente volto na ferramenta, né? Nova Laute, arrasto aqui e solto. Eu te garanto que esse emulador aqui da Google, oficial da Google, é bem melhor do que você estar utilizando ali emuladores como o Blue Stakes, né? Que fica enchendo, poluindo a tela de AdWare ali, essas coisas, né? Então, isso aqui fica bem interessante. Ele terminou aqui, vamos ver se ele vai instalar aqui para funcionar essa versão. Tá aqui, ó, Nova Laute, né? Configura certinho do jeito que você quer aqui. Aqui, eu não lembro tanto como utiliza e configura ele não, tá? Mas eu sei que ele serve ali para a gente estar alterando essas configurações e deixar ele com uma imagem melhor. Vou apertar Ctrl B aqui para ver se ele vai retornar já, configurado. Bom, você tem que entrar aqui nas configurações do Google Play Games, tá? E aqui você vai localizar Apps. É só apertar na grenagem ali. Depois disso, Nova Laute. E aqui, você vai colocar o app de início como Nova Laute, o padrão. Aí pronto, já vai estar aqui o Nova Laute para você estar utilizando ele. Eu nem lembrava como utilizava o Nova Laute por conta do tempo. Ele já está na versão 7, eu acho, versão 8. Antigamente, quando eu utilizava, estava na versão 5. Então, era bem mais simples, tá? Mas, de forma geral, ele está aqui configurado já. Aí, você pode pressionar na tela para estar fazendo as configurações e utilizar aqui, tá? Essa versão aqui não está aplicando o plano de fundo, tá? Eu não sei se é uma limitação do emulador ou se é o Nova Laute, essa versão aqui. A versão grátis dele que eu estou utilizando, que não está deixando aplicar. Mas, testem outros Laute, né? Qualquer coisa, deixem o feedback de vocês aí. Aí, vocês me avisam se não está funcionando aqui. Não funcionou, mas, de forma geral, dá para você utilizar esse emulador. Ele está muito legal. Vai funcionar muito bem. E pode ficar tranquilo aí que ele é grátis, tá? É pela própria Google. A Google disponibilizou ali. Então, todos podem estar utilizando, tranquilo? Então, é isso, pessoal. Faça um bom proveito, tá? Testem aí. Comenta aqui se você conseguiu. Se não conseguiu, comenta novamente que eu vou estar te auxiliando aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês em um próximo vídeo.